São duas horas e vinte da manhã, nós estamos na rua Manuel Romualdo da Silva, na Ribanceira do Sul, no local, uma ocorrência onde uma família está ilhada, o bombeiro foi acionado. Bom, nós estamos aqui com o Kleber do Moura, Ribanceira do Sul, o primeiro acionamento aí de família ilhada, né Moura, sendo retirada aí. Isso, é, o corpo de bombeiros através da linha 193 recebeu essa ocorrência, em seguida já fomos acionados para dar o apoio aí para a família, né, para conduzir a família até o abrigo que está sendo aberto agora, com essa primeira família aí sendo retirada dessa área de alagamento, né, e estamos dando sequência. Então o corpo de bombeiros fez a parte de resgate dessa família aí, retirando eles dessa casa, e nós agora estamos dando procedimento, né, já acionamos a assistência social para que o abrigo seja aberto e eles já possam estar indo para o abrigo. Oi, Léo, começou a subir a água aí, tá ilhado lá, Léo? Não, ainda não, mano, se você tiver um óleo, tinha carro, tinha que dar uma tomada, mas não vai dar não. Começou a subir, né? Subiu. Já que o carro tá ilhado, uma coisa do outro aí, isso aí, não é, tá?